Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. O Ministério da Saúde sempre incentiva a prática de atividade física. Nesta semana, você vai conhecer como os exercícios físicos podem ajudar as pessoas que sofrem de fibromialgia, uma doença que provoca dores intensas no corpo todo. Uma dor muito forte e espalhada por todo o corpo. Cansaço, fadiga, problemas de sono. Esses são alguns dos sintomas da fibromialgia. A Antônia descobriu a doença em 2014. Eu sentia dor durante a noite, eu viava muito na cama, porque eu só podia dormir de lado, por conta do meu problema cervical. Então eu sentia muita dor no quadril e nos braços, no ombro, porque eu ficava muito em cima deles. E no dia a dia, assim, eu estou sentada, não tenho dor, está tranquila, eu levanto, tudo dói. Com tantas dores, o que a pessoa deve fazer? Ficar parada, quietinha, para ver se melhora? De jeito nenhum. Para melhorar o fibromialgia, então realmente a atividade física é um dos melhores remédios. Para que a gente possa mexer com os hormônios dele, voltar a musculatura dele a ser uma musculatura mais adequada, mais relaxada. Então a atividade física é primordial para um fibromialgia. A Antônia já fazia exercícios físicos antes do diagnóstico, mas agora eles têm um papel ainda mais importante na vida dela, principalmente porque a fibromialgia também tem relação com a depressão. Eu tive momentos, assim, que eu chorava muito, desânimo, acordava, assim, não queria sair da cama, né? Aí chegava a supertagem no trabalho, no meio do dia dava aquele monte, então eu cheguei a dormir, assim, em frente ao computador. Eu sinto que a atividade física é o meu divã, né? É ele que me dá ânimo, é ele que me mantém, assim, no meu dia a dia, né? Na minha atividade, com mais qualidade. Melhora tudo. Melhora a questão de postura dela, melhora a ânimo, melhora a autoestima da pessoa, melhora todas as condições. Alguns alunos a gente começa somente com tratamento de liberação miofacial, que é um treinamento que a gente faz para a soltura da musculatura, porque o fibromialgico, ele tem uma tensão muscular muito grande, onde era esse ciclo de dores, isso vira uma bola de neve. Daí em diante, a gente vai dando prosseguimento com o treinamento, fortalecimento, e aí a gente entra com um trabalho realmente de força. Seja com uma caminhada curta ou com exercícios em uma academia, o mais importante é respeitar o limite do seu corpo e manter uma regularidade. Nada de desistir logo no começo. A regularidade é que vai dar condição física para ele cada vez mais intensificar o treino. A intensificação do treino vai fazer com que venha com todo o sistema hormonal dessa pessoa. E aí vai liberar serotonina, vai liberar endorfina, que são hormônios extremamente importantes para o fibromialgico. Hoje eu sou mais um estímulo para quem começa a ter alguma coisa ou começa a falar. Não deixa de fazer uma atividade, está com dor aqui, toma minha bolinha, vai lá, faz uma liberação aqui. A dor não impede, não me impede hoje de fazer nada. Envelhecer com saúde é um desejo de todos nós. Você vai conhecer um grupo de idosos do Distrito Federal que dança para espantar as doenças. Os detalhes você acompanha com a repórter Erika Brás. Pode esquecer aquela velha ideia de idosos sentados na cadeira de balanço vendo a vida passar. Esse grupo de mais de 200 pessoas está literalmente vivendo a melhor idade e com muita saúde. O segredo dessa alegria toda é que eles dançam e dançam. Dançam muito. Mãos, braços e pernas combinam com o ritmo contagiante, que se ouve nos fundos de um centro de saúde, onde geralmente são encontradas pessoas doentes, mas que há 10 anos usam a dança para espantar qualquer mal. Esse grupo, ele era 100% de sobrepeso, quase 100%, agora ele é 40% de sobrepeso só por ações indiretas. Não são ações diretas, mas são ações indiretas como essa, que aí você se habilita a gostar de você, a querer o melhor, a se alimentar melhor, a querer o melhor para você mesmo, para o seu corpo. O médico pediu para eu, quanto mais eu fizer atividade física, melhor. Eu gosto de dançar e gosto de me aparecer, sabe? Eu gosto de me aparecer. Agora eu estou me gostando mais de mim, sabe? Eu acho qualidade de vida, né? Porque eu estava muito sedentária, fazia umas caminhadinhas, tudo arrumava uma desculpa para não ir. É maravilhoso. Eu não sabia que eu gostava de dançar. Tem muita gente aí que você vê que não levantava nem os pés. Chega aí, brincando, através da brincadeira, né? Sorrindo. Eles fazem com que a capoeira, que vem da capoeira, não tenha golpes. Mas quando a gente faz uns molejos, umas brincadeiras de ginga, mas é mais essa interação, essa dança do corpo que eles fazem com muito prazer. Além dos benefícios para o corpo, esses dançarinos também trabalham a mente e com movimentos coordenados, cantarolando as músicas, voltam a ser criança e aprender a conviver uns com os outros, exercitando o companheirismo, o perdão e outras emoções. A dança em pé, além de vários ritmos, elas têm danças em bloco, têm de pares na roda, têm com troca de pares. Então, você acaba dançando com todas as pessoas da roda. E isso ajuda na socialização, que o idoso tende a ficar isolado. Ah, não é mais da minha época, eu já não consigo mais me integrar. Então, propicia a integração. Só de você olhar para o outro, você já desperta várias enzimas cerebrais que impedem o adoecimento. Você olha para o outro, ri, acabou. Você já está melhor, né? Mantendo sua coluna reta, o corpo apto a viver, a sorrir para a vida. E aí, pronto, o resto acontece. O corpo vai e promove a própria cura. É o eu, o cuidador, que é despertado. Levanta o braço, levanta o outro, faz um bambolê e balança o pescoço. Olha para cima, olha para baixo, pega os dois amigos e dá um abraço. O Leitinho da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. O Leitinho da Saúde